Amor, tem uma má notícia pra lhe dar. Ixi, Mari, diga, vá. Eu vou lhe dizendo antes que seja tarde. Diga, vá. Mô, a empresa que fornece energia, a empresa que fornece internet, e a população tá querendo me linchar, mô. Me linchar? É. E o que é que eu fiz pra esse pessoal? É porque eles dizem que já não aguenta mais. Toda vez que você passa, você tora os fios. Toro os fios? Aí, então, aí, já consertando, mais uma vez, mais uma vez, aquele rapaz júnior, toda vez que passa aqui e faz um negócio dele. Torando um fio? Foi. Que história, essa rapaz que eu tô torando um fio? Tô torando um fio aqui, não. Mais uma vez, mô. Tô torando um fio de ninguém, não. Aí, olha, quando eu passei, disse, Lélio, vá dizer ao seu marido, vá avisar ele antes que seja tarde, que quando ele passar, que na verdade ele não sai nem de casa, mas se ele sair e passar aqui na rua, ele cerre o chifre. Que chifre o quê, rapaz? Foi, mô. Disse que você tá torando um fio com chifre, amor. Rapaz, isso é uma palhaçada, meu irmão. Foi, foi. Disse, avisa o seu marido, porque a gente já não aguenta mais vir aqui pra botar o chifre todo de novo, seu marido saindo de casa. Tão me chamando de chifruta? Isso, pra tu não sair de casa, amor. Aí, tão querendo me lixar por causa disso. É, amor, toda hora a internet cai, a energia cai. Tudo que tu passa na rua, tu vai na padaria comprar pão, pronto, o povo fica tudo na escuridão. Que história é essa, rapaz? Foi, mô. Disse, era só vir te avisar. Tão me chamando de chifruta, né? Não, isso não sei, não. Isso pode ser o vizinho da casa ao lado aí. Ele que tem esse chifre desse tamanho. Não, não, ele não tem chifre, não. É só você. Que história é essa, amor? Foi, foi. Isso aí eu não sei, não. Isso aí eu não sei explicar, não. Só vim avisar. Só vim passar recado. Ah, então você é o clube do correio, né? Tá certo. Cuidado, viu? Tá certo, tá certo. Não, ele inchar, né?